Música Nesse bloco do programa com a maior satisfação nós estamos aqui na ampliação do consultório Sarkissian Estou com o meu amigo Carlos Sarkissian, sobrinho Há sete anos atrás nós viemos aqui inaugurar, hein? Caramba, parece que foi ontem, não é? É verdade, é uma coisa interessante, né? Quando a gente fez sete anos atrás, achava que, bom, já fiz o que tinha que fazer, não preciso fazer mais nada Estou tranquilo Estou tranquilo, mas você vê, sete anos depois houve uma necessidade de ampliar novos profissionais Isso sem contar pequenas reformas que você fez ao longo desses anos Algumas foram assim pequenininhas, nada de construir nem nada, mas dessa vez nós construímos uma área nova aí É, uma área nova, a família está ainda mais unida, não é? Trabalhando aqui Hoje vamos fazer uma brincadeira diferente Porque eu vou entrevistar os homens da família, né? Que são profissionais atuantes aqui na clínica O Carlinhos, o Caê E a Dani, nossa colaboradora, a Dani Souza Vai conversar com a Bruna, vai conversar com a Juliana, vai conversar com a Patrícia Vamos fazer uma divisão aqui e saber das novidades Eu queria que você pontuasse pra gente cada um dos ambientes Que agora tem um leque ainda maior de serviços que vocês estão prestando aqui, né? Exatamente Então a gente tinha seis consultórios, passamos a ter oito O Caê passou a ter um consultório mais voltado pra cirurgia, né? Fizemos um consultório novo pra doutora Bruna, que atendi aqui às vezes só uma vez por semana Hoje ela passa a ter um consultório só dela, um escritório pra ela, uma área pra ela Fizemos duas salas pra minha filha, que tá atuando na área de mastoterapia E a Patrícia que ficava na parte de trás, na senzala Ele dá essa risadinha porque já há sete anos atrás o Carlinhos falava que a Patrícia, né? Ficava na senzala, que é o lugar mais do fundo ali Mas tá belíssimamente decorado, eu tô já batendo papo com o Carlinhos e mostrando as imagens Mas então vamos relacionar, vamos lá, olha Endodontia que é o tratamento de canal, né? A ortodontia, que é o famoso aparelho dos dentes, né? Que as pessoas fazem O que mais? A implantodontia A implanta odontia, a parte de prótese, né? Restaurações, a parte de lareamento, o bucomarticilofacial faz o Caê Aliás, é uma especialidade diferente, né? Exatamente Então, a gente tá praticamente coberto em todas essas áreas, né? Dentro da odontologia, toda a parte de restauração, recuperação, estética, né? Até a parte de cirurgia, que é um pouquinho maior Enxertos hoje pra implante é uma coisa muito, muito utilizada Não se restringe somente a essa ampliação física, a criação de novos pontos de atendimento Vocês têm agora uma grande vedete aí, né? Que é um equipamento de radiografia panorâmica Isso, o raio-x panorâmico digital O aparelho assim que hoje talvez seja o mais moderno do mercado Uma coisa que fazia falta pra gente Porque o paciente vinha, você tinha que pedir esse exame, ele ia fazer Voltaria outro dia Exatamente, então hoje as pessoas não querem perder tempo Então em 90% dos casos a gente consegue resolver com essa radiografia Porque na odontopediatria, na ortodontia, na cirurgia, na implantodontia principalmente E até mesmo às vezes na endodontia a gente consegue detectar o problema Já resolver a vida do paciente Iniciar o tratamento o mais rápido possível É, olha, é impressionante Eu tô colocando as imagens no ar O Carlinho exemplificou pra gente, né? Alguns casos, alguns recursos Que esse equipamento traz, né? Que possibilita a eles, né? Através de um software também, né? Que é o Easy Dente V4 Uma série de posicionamentos dessa cada dentada que é radiografada Vocês vão detectando até densidade óssea Tudo isso é possível por ali, né? Densidade óssea, tamanho, volume O volume nem tanto, mas pra alguns casos assim É muito interessante também, né? Posição de onde tá passando o nervo Seio maxilar Alguns detalhes anatômicos muito interessantes E é em 10 segundos, né? Em 10 segundos O grande lance é esse Você tira Olhou no monitor Não tá bom No mesmo momento você descarta aquela radiografia Reprograma o aparelho Que é uma coisa assim que você programa em 10 segundos também Apertou o botão e rapidinho tá pronto Olha, o Caê que nós comentamos tanto aqui com o Carlinhos, né? É o doutor Carlos Eduardo de Braga Melo Sarkissian O que é que te levou a escolher esse segmento, essa especialização em buco maxilofacial Que é, me parece, uma das partes mais complexas da odontologia, né? É um pouco complexo porque você acaba trabalhando não muito no consultório, mas mais fora Na parte de traumatologia, pegando acidente, trabalhando no hospital Às vezes você trabalha até em conjunto com cirurgião plástica Isso, você trabalha junto com cirurgiões no hospital, com ortopedista, com plástico Fazendo atendimento a pacientes que sofreram algum tipo de trauma E o que te influenciou a ter escolhido essa especialização? Foi dentro mais da faculdade Acabei gostando mais da parte cirúrgica E aí fui seguindo logo depois da faculdade Então já entrei na especialização Dentro da especialização a gente já foi entrando em cursos de implante Cursos de enxerto pra juntar tudo isso A tua área tem a ver também com enxerto ósseo, não tem? Tem, hoje eu faço muito pouco essa parte de bom com axilo em hospital De fazer reconstrução de placa, parafuso, de pegar trauma Fazia isso mais antigamente quando estava na especialização Um tempo depois que eu trabalhava no hospital em São Paulo Agora tenho concentrado mais no consultório E na parte de cursos na associação dos dentistas A parte de implante E essa parte de enxerto ajudou muito Porque você acaba fazendo cirurgias grandes E essas cirurgias são consideradas grandes pros dentistas Que acabam trabalhando mais no consultório Pra gente ficar um pouco mais simples E você acaba tendo esses outros tipos de materiais Parafuso, hoje existem alguns materiais Que você não precisa mais tirar o osso do paciente Já são algumas proteínas que foram desenvolvidas Pra formar esse novo osso E os equipamentos hoje tem muita coisa As cadeiras tem um massageador Então auxilia o paciente A gente tem televisão no teto Então o paciente está deitado também no TV O som na cabeça Então você dá um conforto maior pro paciente E aí assim, a gente estava vendo ali É praticamente um robô, né? O equipo Até ali é aquele recipiente Onde o paciente vai cuspir, né? Quando foi realizado o tratamento Ele é móvel Quer dizer, um... É tudo eletrônico Você tem hoje As cadeiras novas tem quatro posições de trabalho Então você já tem isso pré-determinado Você salva como você quer Dependendo do que você vai fazer em cima ou embaixo Precisa mexer de um lado ou de outro Você aperta o botão Ela já deita automaticamente E você só aciona ou na mão Ou no próprio pé Os refletores são acedos por sensor óptico Então você passa a mão Ele acende, não tem contato com o botão Não tem nada disso Vamos passar a bola pra Dani Souza Que vai conversar com o público feminino As profissionais, né? Patrícia, a Bruna A própria Juliana Que está fazendo uma assoterapia Muito feliz também Com uma clientela já extensa Apesar do pouco tempo que ela está atuando Faz parte da família Sack Que sim, ela já tem a assinatura Ela já tem a credibilidade no mercado aí Que todos trabalham com muita seriedade Que aí, sucesso, parabéns E agora eu vou conversar um pouquinho com a Juliana Sarkissian Que ela é massoterapeuta E na verdade hoje tem muitos motivos pra comemorar Porque até então ela vinha aqui Prestava o serviço em uma sala, em outra Mas agora ela além de uma Ganhou duas salas Pra poder operar com tanta novidade aí no mercado E aproveitar a chegada do verão Porque com certeza os teus serviços São muito procurados agora, né Ju? Com certeza, são procurados sim Mas a massoterapia na verdade Ela envolve técnicas orientais e ocidentais de massagem A gente trabalha com base na medicina tradicional chinesa E não são massagens só relaxantes Não só uma drenagem linfar São massagens de tratamento também Porque a gente avalia o indivíduo como um todo Não diretamente a patologia, né? Existem algumas técnicas como a auriculoterapia São as sementes, os cristalzinhos na orelha Que a gente coloca uns pontinhos da fome Um pontinho de metabolismo Que é pra ajudar nesse processo Junto com uma atividade física Eu sou professora de educação física Tenho que falar E junto com uma boa alimentação Porque senão o trabalho não sai bem feito, né? A gente falou bastante de emagrecimento Mas a gente não pode deixar de falar Da massagem relaxante As pessoas aí, a maioria das pessoas Tem um dia a dia super cansativo Então nada como poder chegar e receber um carinho Uma atenção especial Porque eu acho que é isso que muitas pessoas Vêm procurar quando querem uma massagem relaxante, né Ju? Sim As pessoas procuram bastante a massagem relaxante Porque a massagem relaxante, além de tudo Ela alivia um pouco do estresse Todas as técnicas, na verdade, doloridas ou não Elas, como o cheato, que é bem dolorido Elas aliviam muito o estresse também E com essas duas salas A Ju estava comentando aqui pra gente Super feliz, né? Pra quem quer conforto Quer relaxar Vocês estão vendo algumas imagens As duas muito bem preparadas Pra receber todo mundo, né Ju? Com certeza A gente tem duas salas Eu tenho duas salas Uma é um tatame no chão Porque eu gosto de trabalhar no chão E porque tem algumas técnicas Que eu também vou utilizar Que eu vou ter que ficar em pé pra fazer Ou subir em cima da pessoa E a maca, na realidade, pra utilizarmos outras técnicas Como aurícula, reflexo É mais fácil de fazer lá E também pra pessoas que não podem abaixar Como idosos A minha maca é regulável A altura Então, a gente Na verdade, facilita pra todo mundo E agora eu vou conversar um pouquinho com a Patrícia Sarkinsian Que é odontopediatra Entre outras funções, né? E agora, com certeza, tá muito feliz no dia de hoje, né? Com essa repaginada da clínica Já merecia um espaço maior como esse, né? Então, nós estamos, na realidade, há 32 anos em São Vicente Sete anos a gente tá nessa casa Só que a casa ficou pequena pra família Porque eu ganhei uma filha Que é a minha nora Que é minha colega Porque ela também faz ortodontia E o Carlos Eduardo precisava de uma sala pra cirurgia E aí a Juliana que chegou Não, e o legal é exatamente isso, né? Essa tranquilidade de estarem todos juntos, né? De formarem esse grupo, na verdade, pra atender tantas pessoas E receber esse presente, né? Que é a ampliação da casa Que, na verdade, não só a família foi beneficiada Como ela falou, né? Foi ganhando espaço Mas muitas pessoas, com certeza, serão beneficiadas com esse novo espaço, né, Patrícia? É, o intuito da clínica é manter o paciente no mesmo lugar Evitando que ele tenha que sair e voltar e procurar um outro profissional Então a gente tenta integrar todo mundo Inclusive a Juliana na área da odontologia Porque ela faz facial e tem pacientes que têm dor Então ela entra também na parte da odontologia E melhorar pra todos os pacientes Não puxando a sardinha pro meu lado Que os pacientes todos são especiais Mas eu faço pacientes com necessidades especiais E ele ficou bem mais prático agora com o raio-x também Porque é difícil, às vezes, a gente mandar um paciente Pra uma clínica radiológica Eles não têm como atender o paciente E aqui a gente tenta Faz o máximo pra conseguir incluir o raio-x no tratamento A Patrícia tava me falando aqui um pouquinho antes da gente gravar Que uma das especialidades dela é atender criança E eu falei, nossa, mas deve ser difícil A criança chega aqui e não quer entrar, né? Tipo, é desenho animado E a Patrícia falou que não é bem assim não, né? Também com esse espaço que você reservou pras crianças Parece que até eles adoram vir aqui, né? É, aqui a gente tem um problema As crianças quando chegam elas não querem subir Por conta dos computadores e dos brinquedos Ou quando vão embora não querem ir embora Por causa da sala de espera Mas a criança não é um problema A criança é a coisa mais deliciosa que existe no mundo Eu sou pediatra de formação, né? A minha primeira especialidade foi donto-pediatria Eu fui professora de pediatria há muito tempo O intuito do donto-pediatra é incutir na criança O prazer de vir ao dentista Uma criança que chega pra prevenção, que é o ideal Essa criança nunca vai desgostar de mim Ela vai ser meu amigo pra eternamente Eu agora sou a avó dentista, né? Porque eu tenho os filhos dos pacientes Então é muito gostoso Agora eu vou conversar um pouquinho com a doutora Bruna Luisa Quase uma sarquiciã Tá se aproximando aí o casamento E já ganhou um presente antecipado da sogra Doutora Patrícia muito bem colocou aqui Que aumentou a família Por isso veio até a necessidade também Da repaginada na clínica E você já ganhou um presente antecipado Ganhou uma sala aqui também Nesse grupo sarquiciano É verdade Graças a Deus a família me recebe Sempre me recebeu super bem E agora a gente vai ficar todo mundo junto aqui Eu já trabalhava aqui Mas eu ocupava uma sala que não estava ocupada no momento E agora eu tenho na minha sala Fica mais fácil da gente ficar todo mundo junto E fazer os planejamentos dos pacientes Resolver os problemas todos Que bacana A tua especialidade é a endodontia E também a parte de ortodontia também Isso, a endodontia eu fiz logo que saí da faculdade Desde 2007 eu já sou especialista em endodontia E a ortodontia eu terminei esse ano Agora vamos falar uma série, Bruna Canal, a gente sabe que é o sufoco de muitas pessoas Muitos fogem do dentista na hora que chega de fazer um canal Não é verdade? Você sofre muito quando pega o paciente para fazer um canal? É um trauma popular, né? Hoje em dia a gente tem o auxílio das limas rotatórias Tem o auxílio dos localizadores apicais Que ajudam a gente a diminuir a quantidade de radiografia Otimizam o nosso tempo E o tempo do paciente Porque tem essa tortura já de fazer canal É chato e se for demorado é pior Então se a gente conseguir resolver o problema do paciente Antes é muito melhor para a gente e para eles Porque eles vão ser reabilitados mais rápido E a gente vai estar otimizando Porque a gente vai conseguir ter mais pacientes Para atender se a gente otimizar o nosso tempo Então esses aparelhos vieram para somar Para facilitar a gente E na questão da ortodontia Os aparelhos, você estava me comentando Que os aparelhos tradicionais ainda são muito procurados Mas tem muita novidade Que é o invisível Que vai facilitar a vida de muita gente, né Bruna? Hoje a gente tem outro tipo de aparelho Que é o aparelho autoligado Que não utiliza aquelas borrachinhas, né? O próprio frio entra numa canaleta do bracket E tem também o Invisalign Que hoje está sendo muito procurado Porque as pessoas Como tem uma procura muito grande de adultos Querendo fazer ortodontia Ninguém quer aparecer com aqueles brackets na boca E tudo mais Aquela coisa de ter que trocar toda semana Dá um trabalho danado, né Bruna? Então, e assim E por serem alinhadores Invisalign são alinhadores Com umas plaquinhas, né? Que você troca De 15 em 15 dias Então também é muito mais fácil De você higienizar Porque você tira para escovar Para passar fio dental Então o risco de você Não precisar de um periodontista Já é melhor Porque você vai ter Sua gengiva sadia Então tudo atimida E aí E aí E aí E aí E aí E aí